Pessoal, vamos lá então. Vale a pena fabricar seu próprio trailer? Nós começamos a projetar ele com 4 metros de comprimento, por 2 metros de largura e 2 metros de altura. Eu tenho 1,80m, minha esposa 1,70m. Então com 2 metros de altura fica muito bom. Com um eixo só, preferimos adquirir o eixo da van Ducato, o eixo de mola mais resistente. Porém, temos que reforçar também o sistema de mola dele, mesmo sendo original. Tem que reforçar ele. Nós projetamos mais ou menos na faixa de 1.300kg o peso total. Então, um eixo dá sem problema, claro, com freio de inércia, mas para um eixo ainda dá. Então, para essa foto, toda aquela parte vermelha ou é a porta, ou o vidro, ou as portinhas para guardar os objetos, ou embaixo da cama, ou uma cozinha externa. Só que aí sim, não é o primeiro projeto nosso, tudo, então varia muito, vai variando muito. Conforme a gente vai desenvolvendo ele, a gente acaba mudando as perspectivas, não tem jeito. O que era a cozinha externa, nós mudamos a posição dela, a abertura lateral embaixo da cama, que era a princípio lá do passageiro, aí achamos inconveniente, porque ali vai ter o todo, é uma área mais reservada a nossa, então nós preferimos deixar para o lado motorista. Do lado motorista, nós colocamos a abertura embaixo da cama, que é o porta-mala do trailer, e a janela da sala, e a janela do quarto, que dá acesso às duas laterais, que é melhor a circulação e assim por diante. Essa é outra foto da perspectiva com as medidas, quatro metros de comprimento por dois de altura e dois de largura, conforme eu tinha dito. E mais um metro e meio do drum ball, que é na frente do trailer, onde engata no veículo. Nós usamos perfil U, aqui já é o início do projeto. Aqui é o chassi dele, é onde vai ser soldado a suspensão, os fechos de mola e suspensão. Então nós usamos duas barras de quatro polegadas, perfil U, com parede de três milímetros, e o entorno dela, onde faz o contorno com a roda, nós usamos três barras de perfil U, com três polegadas, com três milímetros de parede. Aqui nessa primeira foto, estão vendo atrás, atrás é o eixo traseiro, aonde vai ser parafusado depois o para-choque. Então, ele começa a soldar, todo esquadrejado, aqui é a suspensão, como eu tinha dito, nós compramos de uma sucata, uma sucata, a pessoa estava vendendo as peças, então compramos o eixo de uma Ducato, com freio a disco, o fecho de mola, e chama de jumelo, onde vem travando as molas. as molas. Então, isso é o que eu comprei deles, agora, já praticamente no final, agora nós estamos levando o trailer para fazer um reforço, para colocar mais duas molas, por baixo, para dar um reforço nela. E o freio a disco, ele é muito melhor, muito mais eficiente do que o atambor, até mesmo para manutenção, troca de pastilha no futuro, ele é bem mais prático para trabalhar. E aquece menos também. Então, dependendo de uma serra, se estiverem descendo, por mais que você regule o freio inércia, pode dar superaquecimento nos tambores, no freio. E no caso pastilha, não que não daria, mas com certeza vai dar bem menos. Isso aqui é a projeção da montagem, que é todo o chassi. Então, aonde está preso as molas, é aquele quadro da primeira imagem, aonde são quatro polegadas, o perfil, eles são mais reforçados, aonde realmente ele vai receber toda a estrutura, todo o peso do trailer vai ali. Em torno, os quadrados, eles estão tudo com três polegadas, que é só aonde vai as paredes do trailer. Então, o chassi mesmo, que vai o peso, é quatro polegadas, tá? Perfil U de quatro polegadas. E aí, vocês devem estar perguntando, próximo da roda aqui, porque tem o perfil aqui. Isso aqui só vai ser cortado, depois que ele estiver todo soldado, calibrado, e aí sim é cortado esse pedaço, que conforme as próximas fotos, vocês vão verificar. justamente para manter o esquadro do trailer. Aqui já dá para vocês terem uma boa noção disso que eu estou falando. Então, vocês acompanham por dentro o eixo, as duas barras por dentro das rodas, é o chassi, aonde é preso as molas, e na volta ao restante é tudo com três polegadas. Onde vai as paredes. Aqui ele já está cortado, né? Onde nós já colocamos uma roda nova. Aquela primeira foto era, quando nós compramos, já colocamos duas rodas novas. e aí aqui já está com um arco em torno do pneu, né? Esse arco nós usamos tubular de três centímetros, com parede de um e meio. É onde vocês vão ver que está no entorno do trailer, todo esse tipo de perfil aí. Tá joia? Aqui à frente nós rebaixamos ele, aonde é a porta, né? Então, a porta é um pouquinho mais baixa do que o chassi mesmo, justamente para ter um degrauzinho, uma chuva, alguma coisa à porta, se chover na porta, é claro, ela não vai escorrer para dentro do trailer, e sim só ali, uns dois centímetros ali por baixo da porta ali. Então, não corre o risco de entrar água dentro do trailer. Então, isso aqui é muito importante. E por dentro faz algumas cantoneirinhas para você estar parafusando o assoalho, né? Nós usamos o assoalho de madeira mesmo. Depois foi revestido. Então, não corre o risco de entrar água numa chuva aí dentro do trailer. Tá ok? Aqui ele já está pronto. O chassi todo prontinho, pintado, onde eu falei para vocês que nós fizemos a estrutura dele, a parte onde vai ser parafusado todas as paredes com tubular de três centímetros, com parede de um e meio, e em cima da roda também, que é o arco do paralama, onde nós vamos estar revestindo ele de fibra. Eu preferi fazer de fibra, a mesma fibra que eu estou usando nas paredes externas do trailer, né? Aquela com geocoat já pintada toda de branco, prontinha. Eu fiz também o entorno dos paralamas, a parte interna do paralama. Uma que não apodrece, né? Com chuva e outra que é um leve, né? Então, e com esse arco de ferro é muito mais fácil eu estar arrebitando ou parafusando e mantendo essa curvatura da roda, né? Nós usamos os almocedores do Fusca, porém ele ficou inclinado, né? Vocês podem ver que está bem inclinado, então ele não tem muita função. Agora nós estamos erguendo a mola, colocando mais molas nele, né? Ele vai subir mais ou menos uns 10 centímetros, aí ele vai ter uma função maior, por ter um comprimento maior e nós devemos colocar o original da Ducato mesmo. Então ele vai ter uma eficiência muito melhor. Ali atrás vocês estão vendo que ele tem umas pecinhas soldadas nos cantos do quadrado, onde vai ser o reservatório, a caixa d'água de detrito e a caixa d'água de água servida. E esse vão maior, logo depois do amortecedor, para o lado de trás do trailer, vai ser de água potável. Então as duas, já colocamos umas cantoneirinhas, umas chapinhas, barra chata ali, onde vai ser fixado os dois reservatórios de água. Tá certo? Então esse é o chassi pronto. Nós soldamos os jumelos, igual eu falei para vocês, que seguram as molas por dentro do chassi. Até recomendo para vocês fazerem por baixo do eixo do chassi, porque eu imaginei que iria ficar muito alto o trailer. Então nós preferimos colocar esse sistema por dentro do perfil de 4 polegadas. porém hoje nós vamos ter que erguer ele mais uns 10 centímetros, que ele acabou até ficando meio baixo. Então eu recomendo para vocês, façam já, mas façam por baixo, se vocês usarem, de uma Ducato, de uma Sprinter, enfim, fazer por baixo do eixo de 4 polegadas, que vai ficar ideal a altura do trailer. Você não vai ter que investir em mais, com mais molas, ou fazer um sistema para erguer o trailer, para ele ficar de acordo. Tá ok? Sistema de freio do trailer. Esse sistema de freio, ele é por inércia. Tá? O que eu fiz? Duas cantoneiras de um oitavo. Tá soldada na própria drum ball do veículo. Tá ok? Não esqueçam de soldar embaixo um arco para você estar amarrando uma corrente, estar travando uma corrente junto do trailer ao veículo, porque se correr um risco de quebrar ou soltar, pelo menos o trailer não sai a Deus dará, né? Ele vai ficar enroscado no carro. Tá ok? Então é muito importante vocês soldarem um arco. Por essa foto, vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo, embaixo, que o serraleiro acabou soldando na lateral. Eu pedi para ele tirar e colocar, soldar por baixo. ficou muito melhor. Depois eu vou mostrar para vocês na foto pronta que vocês vão ver que vai estar embaixo essa argola para estar prendendo a corrente. Tá ok? Aí foi colocar duas engraxadeiras para manter lubrificado o sistema. Essa mola aqui eu usei, aquela mola do balanço de moto. Tá ok? A munheca. Essas munhecas normais aí que vêm de mercado, né? São muito boas. Então, na medida que você freia o trailer, automaticamente essa mola comprime. Tá ok? Em cima foi colocado a... Aqui por essa foto vocês vão ver bem. Colocado o cilindro mestre de uma Kombi. Tá ok? E com o stopper na frente. Logo depois do... Da munheca. Porque mediante a força do trailer ele vai comprimir a mola e vai acionar o freio automaticamente e a carreta também vai estar freando. Então, coloquei o freio de mão de um Corsa, né? Agora vamos só ligar só o cabo de aço lá no freio de mão e tá pronto. Como colocamos essa rodinha da... 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 de manobra. Isso é essencial, né? Precisa. Aí uma coisa que eu falei pra vocês do arco, né? Da argola pra tá enroscando a corrente junto ao veículo tá logo aqui embaixo da mola, tá vendo? Então ele ficou muito melhor aqui do que como seria na lateral próximo ao freio de mão. Além de ter ficar feio e ir na lateral embaixo fica muito melhor. E aqui ele chegando em casa. Falei pra vocês, né? Do... todo o contorno que é onde vai ser parafusado as paredes laterais, né? Tubos de 3 centímetros com um milímetro e meio de parede. É feito... Esse sistema aqui é feito numa calandra, né? E aí faz a curvatura perfeita e depois soldado e depois nós começamos aí dar início as paredes do veículo, tá? Esse aqui é o material que foi gasto na parte de de chassi e esse arco, tá ok? Então foi utilizar duas barras de perfil 4 polegadas com 3 milímetros que é onde é soldado as molas e o jumel. Três barras de perfil de 3 polegadas com 3 milímetros e parede também. E quatro barras de tubular 3 centímetros por 1,5 de parede que é esse onde faz o arco externo aí do trailer, tá? Esse conjunto aqui nós pesamos, tá ok? Ele deu 350 quilos. Então a gente vai acompanhar todo o processo, né? Pra ver como que se comporta e quanto chega ao final do peso do trailer. Eu programo na faixa de 1.200 a 1.300 quilos. Mas vamos lá, né? Vamos como é primeiro, então a gente pode estar errando em alguns números aí. Mas eu tinha projetado mais ou menos uns 400 quilos do chassi, então chegou a 350. Então agora fica o restante aí. Assim que ele estiver pronto, pesado, e nós vamos relatar pra vocês aí quanto realmente fechou o trailer, tá bom? Pessoal, só fazendo uma correção, a curvatura em cima da roda do paralama não é perfil de 3 centímetros, tá ok? É perfil de 1,5 centímetro por 1,5 centímetro, tá? São dois pedaços pequenos com 1,5 centímetro. O restante, toda a curvatura do trailer é com 3 centímetros, tá joia? Nós vamos parando por aqui esse vídeo, vamos ficar muito longo também. Então tá aí a construção de todo o chassi do trailer, tá ok? Nós já estamos preparando aí os próximos vídeos aí, então ali nós vamos estar colocando a parte de fibra, revestimento de madeira e assim por diante. Não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí.